A gente segue por aqui e eu novamente aciono o Marcelo Bonioli que traz outros detalhes, outras informações da movimentação policial. E na madrugada desta quinta-feira, de quarta para quinta-feira, a Polícia Militar Rodoviária, através do TOR, o Tático Ostensivo Rodoviário, conseguiu recuperar uma carreta com mais de um milhão de reais em carne bovina. Segundo informações, este caminhão foi roubado na cidade de Mirassol e por lá apenas o cavalo foi abandonado junto com o motorista. Já a carga foi levada por um outro caminhão. Como havia a possibilidade deste caminhão estar se deslocando para a cidade de São Paulo, os policiais fizeram uma operação. E aqui na cidade de Araraquara, este caminhão acabou passando por uma viatura da Polícia Rodoviária que fez a abordagem. O veículo estava com placas diferentes e dentro do caminhão haviam duas pessoas. Ao abrir a carga, foi notado se tratar justamente da carga roubada. E foi notado também que as placas falsas estavam sobrepostas às placas do caminhão roubado. A dupla foi presa em flagrante e a carga recuperada. A Polícia Civil investiga agora para onde iria esta carga na cidade de São Paulo. Você que assistiu este conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre este assunto. Ah, aproveita, confira por favor se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nesta reportagem. Principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.